E falando em decisão, hoje tem final da Copa Sul-Americana, o Flamengo encara o Independiente da Argentina no Maracanã, precisando de uma vitória por dois gols de diferença para ficar com o título. Vamos acompanhar como foi a preparação do rubro-negro carioca para essa partida. O Flamengo está fechado para encarar logo mais o Independiente na decisão da Sul-Americana. A equipe rubro-negra deve escalar o que tem de melhor. Os cariocas devem começar o jogo com César no gol, Pará, Hever, Juan e Trauco fechando a defesa. Quedjar e William Arão na primeira linha de meio de campo, com Diego à frente deles. Nas pontas, a dupla Everton Ribeiro e Everton Cardoso, com Felipe Viseu no comando do ataque. Se os donos da casa já estão praticamente escalados, o mesmo não se pode dizer do Independiente. Rueda sabe que os argentinos podem surpreender logo mais. É um equipe com uma grande riqueza táctica. O professor Hollande tem um equipe muito estabilizado, que tem diversas formas de jogar. Nós o avaliamos já nos jogos que tem realizado de visita, com variantes, jogando com dois centroavantes, com um solo. Jogando com volantes ofensivos internos ou volantes ofensivos externos. Depois de perder a primeira partida por 2 a 1, o Flamengo precisa de uma vitória simples para levar a decisão aos fênaltis. Para Rueda, a magnética torcida rubro-negra terá papel importante hoje no Maracanã, tanto para apoiar, quanto para acalmar a equipe. Tem que trabalhar com muita inteligência, muita paciência, mas não é fácil, não é fácil. Temos que precisar do apoio da torcida, de um apoio onde a torcida deve ter paciência também. Acho que não é fácil, para o torcedor não é fácil ter paciência. O torcedor quer que se resolva nos primeiros 5 minutos. O clima de decisão tomou conta do Rio de Janeiro. Nesta madrugada, houve foguetório próximo ao hotel, onde possivelmente o independente estaria hospedado. No entanto, a equipe argentina estava em outro hotel, a quilômetros de distância dali. Torcedores dos dois times também entraram em confronto. Diz que isso era muito comum nos anos 60. Poxa, aliás, o clube europeu nem queria participar de Copa Intercontinental, porque justamente aqui era uma selvageria, era uma violência, e ainda não tinha exame de doping, aquela coisa toda. Sim. E os caras entravam malucos. E aí, tinha lá que tudo era torcedor, eu acho isso tão... E os caras ainda tiveram a pachorra de fazer confusão, barulho, no hotel errado. Aliás, a gente pode até mostrar as imagens da confusão. A Lede Vanda é burro. É, porque os caras não sabem nem localizar onde está o time. A ideia é perturbar o time. Mas quem vazou a informação errada foi muito inteligente. Verdade. Não é? Então, isso que... Deve ser a mulher do caras que estava nesse hotel com outro. É. E ele ficou sabendo e falou, ó, vai lá e perturba. Isso aí é bem sul-americano, né? Não me surpreende, não. Lá teve também a Argentina. É, foi a mesma coisa. É, uma coisa pequenininha, medíocre. Mas agora, falando do jogo, porque essa medíocreidade aí, aí sim, aí é um jogo de coisas iguais. Aí, estão falando a mesma linguagem. O Flamengo é melhor que o Independiente, mas perdeu de 2 a 1. É um time malandro, um time do Independiente. Eu não sei se o Flamengo é tão melhor que o Independiente. É um pouquinho menor, é. Individualmente. Mais dinheiro. Mas time por time, eu acho até mais ajeitado o Independiente. O Independiente trouxe o Bochini, trouxe o Pavone, trouxe o Bertone. Fez um negócio legal e tal. Mas aí, nós estamos falando de coisas iguais. Aí, não há exotismo. Em qualquer um que der, está normal. O Flamengo ganhar por dois gols de diferença é normal. Ganhar por um gol e por uma prorrogação é normal. Um empate, vitória, é normal. Aí, está normal. São duas camisas tradicionais, né? É, a gente está falando de times iguais. Agora, aí, de nível igual. Jogam a mesma coisa, diferentemente do outro lado. O que o Flávio fala, eu até entendo, viu, Michele? Porque, assim, nos anos 70, 80, a gente não tinha esse êxodo de jogadores brasileiros indo embora, por exemplo. Então, você tinha um Flamengo que podia jogar de igual. Não precisa muito. São Paulo em 90. 92, 93. 92, 93. Encarou o Barcelona. Pois é, a gente vai falar daqui a pouquinho. Encarou o Barcelona, encarou o Milan, de igual para igual. Ia lá nos torneios de pré-temporâmetro, tinha 4x1 no Real Madrid. E aí, agora... Você viu que matéria legal hoje, Sérgio, no Márcio? Sim, é, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar, então, o Flamengo falou lá, porque é muito legal. Sensacional, eu também achei. E aí, agora... E aí, agora você vai falar...